Cama solteiro achados na Magazine Luiza. Olá, tudo bem? Aqui é Cristiano Nascimento, seja muito bem-vindo. Se ainda não for inscrito, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar todas as atualizações e novidades em primeira mão. Assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdo para vocês. E além disso, comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos. Quais as ofertas que você quer ver, ok? Neste vídeo estou mostrando algumas ofertas de cama de solteiro que encontrei na loja Magazine Luiza. Confira. Cama solteiro Jade com baú. Duas gavetas de R$ 489,86 por R$ 279,90 em 9x de R$ 31,10 sem juros. Cama solteiro Mônaco de R$ 235,17 por R$ 171,90 em 5x de R$ 34,38 sem juros. Conjunto cama solteiro Jade com baú, duas gavetas e cama auxiliar de R$ 555,00. R$ 48,52 por R$ 396,80 em 10x de R$ 39,68 sem juros. Cama auxiliar solteiro duas gavetas de R$ 248,56 por R$ 205,71 em 6x de R$ 34,29 sem juros. Cama solteiro e madeira de R$ 427,78 por R$ 305,56 em 8x de R$ 38,20 sem juros. Cama box solteiro Ortobon Union Ortopédico de R$ 307,89 por R$ 279,90 em 9x de R$ 31,10 sem juros. Cama box solteiro Box mais colchão Ortobon Mola 53cm de altura de R$ 799,00 por R$ 622,06 a vista 5% de desconto ou R$ 654,80 em 10x de R$ 65,48 sem juros. Cama box solteiro semi-ortopédica de R$ 326,23 por R$ 269,00 em 8x de R$ 33,63 sem juros. Base cama box solteiro Ortobon de 31cm de altura de R$ 250,00 por R$ 234,90 em 4x de R$ 58,73 sem juros. Essas são as ofertas de cama solteiro da Magazine Luiza de hoje. Comente quais as ofertas que você quer ver e vamos pesquisar as melhores ofertas de desconto para você. Lembrando que na descrição tem o meu Instagram. Se você quiser tirar qualquer dúvida, entre em contato que sempre estou por lá. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho